Música Sinceramente eu fiquei bastante surpreso com toda a repercussão que houve com relação ao pedido de abertura da CPI que investiga as ONGs que atuam no centro de São Paulo, especialmente com relação ao quadro do Rio de Janeiro Primeiro porque ele não é sequer citado normalmente no requerimento de abertura da CPI Segundo, está na CPI que investiga as ONGs que atuam na região central de São Paulo Atenção especial, a região da Cracolândia Essas ONGs fazem parte daquilo que a gente chama de marca da miséria Exploração das pessoas em situação de rua O objetivo é investigar essas ONGs, ao longo de elas atuam, quais as fotos de recurso Quantas pessoas elas atendem, quantas pessoas elas conseguiram curar, conseguiram tirar das ruas E quem são as pessoas envolvidas, se existe um governo político, partidário, por parte dessas ONGs Naturalmente, as pessoas aéreo ligadas serão também investigadas E isso gerou toda essa reprodução O Júlio Ancelotti atua como um cafetão Estribui uma armita, mas não faz nada para salvar ninguém Essas ONGs, inclusive, têm apoio político Têm atuação política, recebem recursos públicos Algumas recebem doações de políticos Tudo isso tem que ser investigado Agora, qual o problema de investigar, de apurar? Se tivesse tudo certo Não deu por que não abrir uma CPI A grande questão é o que eles querem esconder Por que estão atacando tanto? Isso só mostra que tem muita coisa para ser investigado E vai ser tudo investigado na CPI das ONGs que apuram no Centro de São Paulo Que vai ser aberta agora em fevereiro Todas as manhãs, o Padre Júlio Ancelotti e seus voluntários saem da paróquia de São Miguel Arcanjo Na Mocas, na leste de São Paulo Em direção ao Centro Comunitário São Martins de Lima O objetivo é distribuir café da manhã e itens de higiene à população em situação de boa Mas, como a fome não espera, a entrega de alimentos já começa no caminho mesmo Cadê o farmácio? Cadê o farmácio? Cadê o farmácio? 750 senhas são distribuídas todos os dias O que garante o café da manhã e até o almoço para alguns Bom dia, senhoras e senhores Hoje é 6 de janeiro de 2024 São 10 horas da manhã Diferentemente do que diz o vereador MDBista de São Paulo A base governista que ele comanda Articulou CPI que mira Padre Júlio na Câmara de São Paulo Mas esse caso é muito pior do que parece Porque, na verdade, essa CPI atende um grupo de comerciantes Que elegeu como estratégia impor a fome na Cracolândia É através da fome que eles pretendem resolver um problema de saúde Como da Cracolândia Que vai continuar com as pessoas comendo ou não O que máximo que eles podem conseguir é fazer com que alguns morram de inanição Por conta da alta dose de droga e pouco alimento Só que a falta de alimento faz com que o viciado procure mais a droga ainda Inclusive por falta de alimento O viciado vai começar a roubar mais na região Na verdade já há roubos para comprar droga Mas o trabalho do Padre Júlio e das ONGs Impedem que o problema exploda Porém a falta de visão O egoísmo desses indivíduos Desses comerciantes E desse vereador oportunista Vão gerar uma situação muito pior naquela região O fato porém é que o vereador e outros vereadores que estavam apoiando essa CPI Insana e imoral Se assustaram com a repercussão E isso fez com que oito deles viessem com a conversa De que não sabiam que essa CPI miraria o Padre Júlio Isso é uma piada O Rubinho Nunes ele ataca o Padre Júlio sem parar E ele disse inúmeras vezes Que iria para cima do Padre Júlio Lancelotti E após a repercussão negativa Esses parlamentares disseram desconhecer a real motivação Isso não convence ninguém O fato é que eles ficaram com medo Da repercussão negativa junto ao eleitorado Porque eles aparecem mal na fita Aparecem como pessoas Cruéis Pessoas De má índole Que querem atacar Um religioso Que está simplesmente fazendo O que todas as igrejas pregam Mas poucas fazem Que é cuidar dos desvalidos Rubinho Nunes diz claramente Que pretende usar a fome Para combater a cracolândia Ele acha Ou melhor Ele não acha Mas ele concorda Com esses comerciantes Que o estão pagando Para tirar as pessoas da cracolândia Através da fome Sendo que isso não vai funcionar Mas vai criar uma tragédia social E um aumento da violência exponencial Responsável por protocolar o pedido Para criar uma CPI Para investigar ONGs Que atuam na cracolândia O vereador de São Paulo Rubinho Nunes Já propôs restringir a distribuição De alimentos para moradores de rua E é isso que ele está fazendo Ele ataca o padre Júlio Porque o padre Júlio Distribui alimentos E o que ele quer Justamente É impedir que essas pessoas Se alimentem achando Que com isso elas vão sair dali Aí é que não sai mesmo Porque uma pessoa que está passando fome Não tem força para nada Vai ter força para roubar Comprar droga E com isso Aplacar a própria fome Aliás Ontem mesmo Manifesto de lojistas e moradores Defendeu a CPI das ONGs Sem citar o padre Júlio E nessa defesa Eles falam justamente isso Que eles querem fome na cracolândia O texto pede que vereadores Unam forças Para cobrar transparência das instituições Mas na verdade Eles não querem transparência nenhuma Eles querem impedir Que essas instituições Alimentem as pessoas Como você vai ver Associações de lojistas E moradores E conselhos de segurança comunitária Dos bairros de Santa Ifigênia Na verdade é tudo comerciante Santa Ifigênia Bom Retiro Consolação Higienópolis Pacaembu Braz Moc Belenzinho Elaboraram um manifesto Em apoio A instalação da CPI das ONGs Proposta pelo vereador Rubinho Nunes A CPI pode ser instalada em fevereiro Quando a casa retomar as atividades Após o recesso A forte repercussão contrária A investigação do padre Júlio Lancelotti Escolhido como alvo preferencial Para o Rubinho Nunes Fez com que ela perdesse apoio Na casa nos últimos dias O manifesto não cita o parco Ele afirma que a falta de transparência De entidades que atuam na região central Da capital Pois um volume alto de verba pública É despejado para estas ONGs Em contrapartida Apenas aumenta o número de frequentadores Do fluxo da Cracolândia Que é um movimento que já aumenta Há muito tempo Antes mesmo dessas ONGs A Cracolândia vem crescendo em São Paulo Minha amiga, meu amigo Porque são usados remédios errados Para resolver o problema O resultado, diz, é insatisfatório Devido a falta de segurança Aos moradores, comerciantes E frequentadores da região Claro que todo mundo ali Sofre com o problema Mas matar aquelas pessoas de fome Não é a solução Veja, o texto diz que A maneira em que há distribuição de alimentos E o tratamento dispensado Aos dependentes químicos Apenas motiva eles a permanecerem Nesta condição degradante e marginalizada Bingo! Esta é a questão A distribuição dos alimentos Minha amiga, meu amigo Essa gente, o que quer Basicamente é a fome Eles querem resolver esse problema Através da fome Quando a solução desse problema Só tem uma solução É a misericórdia É o trabalho social É o tratamento E precisa convencer Essas pessoas Atraí-las para se tratarem Para buscarem ajuda E o Estado tem que fornecer ajuda E o Padre Júlio Vem explicando Que não há ajuda Não há tratamento As pessoas Inclusive alguns dos viciados Vão lá Pedem ajuda Pedem tratamento E não há Eles ficam numa fila O Padre Júlio contava ontem isso Numa entrevista que ele deu Que a pessoa vai Fica oito horas Num consultório Esperando Para ser atendida Para ter uma vaga Para se tratar do vício E chega ao fim Das oito horas E não há Vaga É comunicada De que não há vaga E uma pessoa Que é viciada Que está com fome Não aguenta Ficar oito horas Esperando Por ajuda Para depois Receber Um não Minha amiga Meu amigo Eu agradeço a atenção E deixo meu melhor abraço Para todo mundo Olá Eu sou Eduardo Guimarães E este é o blog da Cidadania E foi graças a você Que o blog da Cidadania Chegou a meio milhão De inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos Quantos possamos Os fatos Como eles são E a verdade Como ela é Por isso Inscreva-se no canal Acione o sininho Das notificações E deixe O seu like